A Rede Verdade no ar pra você a partir de agora pela sua TV Arapuã, abraçar você que acompanha toda a nossa programação e nesta quinta-feira, dia 2 de novembro de 2023, tá acompanhando aqui mais uma edição do nosso Rede Verdade. Olha, ela é promotora de justiça, é ouvidora da mulher no Ministério Público da Paraíba, atua há vários anos na área criminal do Ministério Público, especificamente nos crimes de violência doméstica. E uma dissertação dela, num mestrado, acabou virando projeto de lei pra debater aí, fortalecer a legislação contra a violência contra a mulher. Eu tô falando da promotora Dulcerita Alves, que é a nossa convidada nesta quinta-feira. Doutora Dulcerita, muito obrigado pela sua presença, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom demais, vamos lá. Só pra gente entender, é ser uma dissertação sua de mestrado, dentro da sua vivência, experiência e atuação no Ministério Público, virou projeto de lei. Que dissertação é essa? Que projeto é esse, doutora? O projeto de lei, ele é fruto do meu mestrado na UFRN. E esse mestrado, ele trata exatamente do protagonismo das mulheres vítimas de violência doméstica. Nesse pesquisa, eu vi que existia um vácuo de leis, porque o nosso Código Penal, ele é bem antigo, ele é da década de 40, e a lei Maria da Penha é muito mais nova e os crimes que vêm sendo praticados, eles vão se modernizando. Então, precisaria de uma modernização e essa dissertação virou o projeto de lei 435 que está em tramitação na Câmara. E a autoria do deputado Gervásio Maia está assinando esse projeto. Qual foi, dentro da sua vivência e do seu estudo no mestrado, qual foi a lacuna que a senhora encontrou, que, enfim, necessitou e lhe impulsionou a fazer, puxar um debate como esse? Eu verifiquei que as mulheres vítimas de violência doméstica, elas são invisibilizadas. Elas são revitimizadas a cada vez que elas buscam a justiça. Por quê? Porque eu verifiquei também, percebi que nos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, as mulheres não tomavam conhecimento que elas precisariam para que aquele delito fosse processado de um advogado no prazo de seis meses. Então, existia essa lacuna. Quando se... Porque a legislação impõe isso hoje. Exatamente. A regra, a regra geral é, se você é vítima de qualquer crime, em regra, calúnia, injúria e difamação, você precisa constituir um advogado e aí, no prazo de seis meses, ingressar com a queixa crime. Da suposta ofensa... Do dia que você toma conhecimento de quem é o seu agressor, você precisa de seis meses. Certo. Mas veja aí, que na violência doméstica, é um delito sui generis. A mulher, ela está ao lado, muitas vezes, do seu agressor. Ele, se ela não está ao lado, se ela não mora com ele, muitas vezes é o pai dos filhos dela. Certo. É quem paga a pensão. Então, é como se ela pulasse, pela legislação de hoje, a mulher vítima de violência contra a honra, que é, depois a senhora me fala, esse é o primeiro passo para outras coisas mais graves. Sim. Mas, da mulher que é vítima de contra a honra, de violência contra a honra, ela acaba deixando esse crime do lado. Ou seja, o agressor ganha um atenuante automático, antecipado. Exatamente. É como se esse crime, na minha dissertação, eu verifiquei, na prática, eu fiz uma pesquisa empírica e disse, dos 100% dos processos que eu analisei, todos tinham crimes contra a honra. Todos. E 100% não foi ingressada com a queixa crime. A vítima, ela não ingressou, porque ela não sabe, porque ela tem medo, porque naquele momento ali, de dizer o que aconteceu, ela vai fazer uma perícia, e para ela, talvez o mais grave, ela nem sabe que está sendo vítima de crime contra a honra, ela vai para a perícia, fazer a perícia e volta e quer cuidar dos filhos, quer voltar para casa, quer voltar para o seu trabalho, e aquele crime, ele fica esquecido. E a senhora ficava sabendo disso quando? Nas audiências? Nas audiências, depois que passavam os seis meses, que ela chegava, mas ele me chamou desse palavrão, ou então ele disse que eu tinha... Me tratava dessa forma. Feito isso, me tratava dessa forma, ou dessa... Poxa vida, isso aqui... A senhora ingressou com a queixa crime, ela disse, o que é a queixa crime? Ingrassei, fui na delegacia. Então faltava esse conhecimento, que se a lei mudar, se existir essa modificação na legislação, ela não vai precisar, ela vai só dizer, na delegacia, eu quero representar. E aí o Ministério Público se torna o titular da ação penal. Logo, vamos dizer, no começo do ciclo de violência. Exatamente. Aí é como se fosse um freio. Não é que os números vão acabar, mas é um freio para aquela violência. Porque o feminicídio é o ápice. É o ápice do crime. O homem não acorda e diz, hoje eu vou matar minha mulher. Não. Primeiro ele pratica um crime contra a honra. No outro dia ele dá um empurrão. E não acontece nada. No outro dia ele morde. No outro dia ele pratica uma lesão corporal. E isso vai aumentando o ciclo, aumentando o ciclo, até que um dia acontece o que nós estamos vendo. O feminicídio. Tá. E aí o seu projeto especificamente é para tornar isso um tanto quanto mais prático. O Ministério Público assume. Isso. Basta a manifestação da vítima, ou da suposta vítima. Exatamente, Luiz. Por quê? Porque o Ministério Público já é o dono da ação penal. Só que ele não pode agir aí. Por quê? Uma lei, o Código Penal, lá de 40, diz que o crime contra a honra precisa de um advogado. É de ação penal privada. Mas se a gente fizer essa modificação, artigo 145, abrir essa exceção somente para os casos de violência doméstica, eu entendo que a mulher vai estar mais protegida. Então, quando vocês vão julgar, ou seja, quando o Ministério Público assume um caso de violência doméstica, aí puxa até pela sua experiência de uma década, né? Quando o Ministério Público chega para fazer isso hoje, pela legislação de hoje, você já está pegando em casos mais extremos ou em situações mais graves, mais esticadas, é isso? Exatamente. O Ministério Público, quando ele recebe o processo que ele lê, ele verifica de plano, de pronto. Aqui tem um crime contra a honra, aqui não se pode fazer mais nada, já até passou os seis meses. Mesmo que não tenha passado, como se explicar àquela mulher? Se ela simplesmente pudesse representar ali, acabou. Mas a gente já pega uma via de fato, a gente já pega a lesão corporal, algo que já vem no ciclo da violência, já não acrescente, sabe? Ou seja, aí ele só será julgado e punido, eventualmente, por esse ato. Isso. Mais extremo. É. É uma espécie de perdão do crime para trás. É uma invisibilização, sabe? É como se aquilo ali fosse naturalizado. Não, ele não fez nada, não. Ele só me disse esse palavrão, que é um crime. Que é um crime contra a honra. Olha aí. E é o início. Olha aí. Mas a senhora já entra até num tema interessante, que assim, às vezes a própria mulher, ela diz, não, acho que não foi crime. Ele só me chamou, aí não posso dizer aqui o palavrão pelo horário aqui, mas ele só me chamou disso ou daquilo. Isso. E diminui, minimiza. Minimiza, naturaliza, o que é muito grave, porque um crime desse, que é tão grave quanto o empurrão, não podemos diminuir, dizer que isso não é crime, que é crime sim. Muitas vezes o filho está ali assistindo e reproduz. Ele naturaliza aquele comportamento e reproduz com a sua companheira, sabe? Com a sua namorada. Ele reproduz com os coleguinhas. Por quê? Porque ele viu que aquilo ali acontece na casa dele. É o normal para ele. Que não é o normal, né? É o anormal. E a gente pode dizer, a senhora falou em 100%, olha, 100% é desse jeito. Também verifica-se que 100% de casos de violência mais graves começaram com uma ofensa contra a honra? Exatamente. A violência é um ciclo. Ela não vai começar no ápice. Então, 100% dos casos que eu analisei, dos processos que eu analisei, eu percebi que existia sim um crime contra a honra invisibilizado ali e que ele já vinha e que não era de hoje. Era, já se passavam meses para a mulher ter a coragem. Porque não é a primeira vez que a mulher vai em uma delegacia. A exceção é ela ser vítima de violência doméstica e ir a uma delegacia. No primeiro, na primeira vez. Ela passa por todo um processo, às vezes precisa de alguém da família, uma rede de apoio que mostre você está sendo vítima de violência. Porque muitas vezes essa mulher nem sabe. Nem sabe. Entende que aquilo que ela está sofrendo é violência doméstica. E só para registrar, o título da dissertação é As Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e o Seu Protagonismo Processual. Propostas de Mudanças Legislativas para a Participação Ativa das Mulheres nos Processos, nos Crimes em que se apura a Violência Doméstica. É isso que se propõe. É o protagonismo da mulher processualmente falando. Exatamente. A mulher precisa ser ouvida. Ela precisa ser acolhida humanizadamente. É até estranho dizer isso. Como é que alguém é acolhido sem ser humanizadamente? Mas às vezes o óbvio precisa ser vítima. Ela precisa ser acolhida humanizadamente. Ela precisa ser ouvida. A vítima, principalmente a vítima de violência doméstica, às vezes ela é o objeto da prova. Ela não pode ser o objeto da prova, ser usada ali e descartada. Ela precisa ser o sujeito de direitos daquele processo. Precisamos fazer um olhar acolhedor a essa mulher e escutá-la. Agora, doutora, eu vou lhe fazer duas perguntas do campo de vista. Um de perspectiva e outro mais do ponto de vista de realidade. De perspectiva e uma lei dessa colocada em vigência, ela tende a reduzir os casos mais graves de violência, feminicídio, por exemplo. Você projeta essa perspectiva e uma redução enquanto de uma perspectiva dessa? Essa é uma pergunta. Projeto que ele vai frear. Mas para isso, precisa-se ter, primeiro, uma campanha de conscientização. De dizer, olha, isso aqui é crime, isso aqui é calúnia, esse fato aqui é injúria, isso aqui é difamação. Procure a justiça. Busque os canais. Pronto, aí já puxa para mim a segunda pergunta, que é, nós estamos preparados como aparato de poder público e de Estado, instituições, órgãos de controle, ministério público, delegacias, para suprir e absorver uma demanda dessa, se ela for bem aceita? Se as pessoas forem evangelizadas nesse sentido, as mulheres, e forem recorrer a esse direito, a gente está preparado? Porque hoje a gente sente que, muitas vezes, as delegacias da mulher, ou seja, o Poder Executivo, o Ministério Público, tem dificuldade do tamanho da demanda que já é em casos graves. A gente tem braço para isso? Temos com certeza. Por quê? Porque do mesmo jeito que a mulher chega lá e diz que foi ameaçada, ela vai dizer que foi ameaçada e houve um crime contra a honra. Ela vai narrar aquilo ali do jeito que ela narra qualquer outro delito. Na hora que ela, por exemplo, é vítima de uma lesão e vai à delegacia, antes de ser lesionada, ela vai dizer o que aconteceu. As preliminares para o intercriminis, como se diz, o caminho para essa lesão, ela passa pelo crime contra a honra. Tudo num processo só. O que acontece, Luiz, é que eu vejo aqui, olha, aqui tem um crime contra a honra. Já está narrado. Mas o jeito que está hoje, nós estamos de mãos atadas. A gente não consegue, o Ministério Público, ele não consegue denunciar um crime que já está lá. O aparelho estatal já está recebendo aquela demanda e está invisibilizando em virtude de uma lei antiga. Bom debate, bom debate. Deixa eu lhe perguntar para frente. A gente tem acompanhado, infelizmente, lamentavelmente, o número crescente de casos de feminicídio no Brasil, aqui na Paraíba e idem, um crescimento, apesar de a gente comemorar alguns avanços e modernizações na legislação contra a violência. Aliás, esse nosso debate e a sua dissertação é sobre aperfeiçoamento do arcabouço legal em relação a isso. Está faltando ainda alguma coisa aí na questão da lei Maria da Penha? Está faltando o quê? Por que os números de feminicídio aumentam se a legislação parece apontar para um processo de aperfeiçoamento? Você responde daqui a pouquinho essa pergunta. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Você não pode perder um minutinho e a gente volta conversando aqui no Rede Verdade. Conversando com a promotora de justiça do Serita Alves, ela que é ouvidora da mulher junto ao Ministério Público da Paraíba. Tem atuado há vários anos aí nos crimes de violência doméstica. e recentemente, ao concluir o mestrado, sugeriu ali que sua dissertação pudesse ser transformada num projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, onde ela tenta ali trencher uma lacuna do ponto de vista processual para facilitar a mulher buscar os seus direitos e se defender da violência de crimes contra a honra em processos de violência doméstica. Aí, doutora do Serita, dentro desse debate de aperfeiçoamento da legislação contra a violência da mulher, é... porque... porque que está crescendo? Era para estar diminuindo, assim. O leigo diria, era para estar diminuindo. Por que que não está? Simples assim. Nós temos toda a legislação, ela é excelente, a Lei Maria da Penha traz diversas estratégias de proteger a mulher. Só que a gente está tratando a repressão. Nós precisamos tratar a prevenção, a base. É o debate que você está puxando. Exatamente. A gente precisa tratar a base. Além disso, a gente precisa tratar a prevenção. Aí eu lhe dou um exemplo. Durante a pandemia, houve uma lei, foi editada uma lei, a lei de diretrizes e bases foi modificada. Para quê? Para que exista uma educação nas escolas sobre violência doméstica. Então, essa lei é muito importante. Pouca gente sabe. Existe aqui, na Paraíba, um projeto de lei, eu acho que da semana retrasada, de autoria de Daniela Duvali, da deputada Daniela Duvali, exatamente em consonância com essa lei, para que nas escolas exista educação para se prevenir. Por quê? Porque a lei está aí. Existem diversos feminicídios, mas a gente precisa tratar lá no início a educação nas escolas. Por quê? Porque muitas vezes se vê que na escola, aquela criança, aquele adolescente que vê em casa a violência doméstica, ele não sabe que é violência doméstica. Ele vê o pai batendo na mãe com a criança no colo, que isso é muito frequente, o pai bate na mãe, a mãe com a criança no colo, sem conseguir nem se defender, e a criança pequena vê. Ele vai crescer, ele vai crescer e na adolescência também já vi os adolescentes com as suas namoradas repetindo aquilo porque ele naturalizou. Então vamos para a base, vamos para a escola, eu entendo que a lei é boa, a lei precisa mudar, precisa, tem que se alterar para a gente deixar a lei de acordo com a realidade. Mas precisa também tratar lá no início, tratar a educação de base nas escolas. Isso aqui é violência doméstica, se isso acontecer, para onde é que você vai? É para a delegacia? Existe a ouvidoria das mulheres, no Ministério Público é mais um instrumento, temos que divulgar. É, aí eu vou lhe perguntar um pouco mais sobre o trabalho da ouvidoria, mas assim, entra também, além dessas causas que a senhora está destacando, entra também a questão da impunidade, ou seja, o agressor hoje flagradamente, vídeos, imagens e tal, aí fica solto, enfim, protela o processo, muito recurso, vai para lá, vai para cá. Agora, existe também, a gente pode falar em impunidade? Não seria impunidade, seriam leis com vários recursos, várias opções para que se busque a justiça de uma forma ou de outra, e aí isso não é só para a violência doméstica, a gente não pode dizer que é só na violência doméstica, realmente é um processo demorado. Os delitos de violência doméstica, eles são processos demorados, por quê? Porque às vezes a mulher, ela não quer dizer, às vezes ela está com medo, ela não tem a estrutura em casa, então ela é reticente no seu depoimento. Às vezes os policiais de tanto ver, de tanto ver casos tão corriqueiros, eles não lembram, e isso vai demorando, às vezes tem absorvições. Tem sim. Então a gente precisa focar em repressão, prevenção e rapidez, e celeridade. Eu acho que quanto mais rápido se processa aquele delito, menos impunidade vai haver, porque as penas são muito baixas. Pronto, então, é, que também estimula essa impunidade. As penas são baixas ainda? As penas são baixas, mas eu não acredito que, porque as penas são baixas, os homens estão estimulados a praticar o crime, não. Vai muito mais além do que isso, vai na origem, é o machismo estrutural, é aquilo que ele está internalizado, que ele viu em casa. A senhora já pegou casos que demoraram quanto tempo, assim, o que mais lhe chamou a atenção? De casos que demoraram bastante tempo e de casos que lhe desanimaram, como, enfim, membro do Ministério Público atuando nessa área. E como mulher, inclusive? Não, eu não posso dizer que foi, que eu me desanimei, porque na verdade eu sou tão entusiasta, que eu acho que tem solução, que às vezes me entristece um pouco assistir, por exemplo, no começo da minha carreira, como promotora na violência doméstica, que eu vi aquela mulher muito reticente. E às vezes eu ficava entristecida até entender que o ciclo da violência vai muito além do que a gente está vendo naquele processo. Por isso que eu fui ao mestrado para entender que a mulher, ela precisa ser protagonista. Precisamos entender a mulher, perguntar o que é que você quer, o que é que você entende desse processo. A mulher precisa ser ouvida, sabe? E não chegar para a mulher dizer, ele bateu na senhora, foi, o laudo está aqui, vamos processar. Não é assim, não. A gente precisa entender o contexto, realmente. Sabe, eu acho que se entendermos o contexto, a violência doméstica, ela vai funcionar muito melhor. Dentro desse debate sobre possíveis causas que geram ou não inibem a agressão, a violência contra a mulher. Tem um debate sobre a divulgação por parte da imprensa de casos e episódios de violência contra a mulher. Poderia gerar também esse estímulo à prática da violência. É o mesmo debate que a gente impõe, por exemplo, quando a gente debate suicídio. A gente já tirou da pauta como imprensa episódios de suicídio para não estimular. Há quem diga que isso acontece a mesma coisa em relação à violência. Você defende essa tese? Eu entendo o seguinte, não devemos divulgar modus operandi, como foi que aquele crime foi praticado. Divulgar a imagem da mulher, porque eu entendo que a imagem da mulher vai revitimizar aquela mulher, os filhos, vai estigmatizar. Então eu entendo que isso não deve ser divulgado. Mas o agressor... Depende. Porque isso não premia o agressor, ele vai dizer assim, que coisa boa, eu tenho uma pena pequena, eu tenho um recurso demais para entrar e eu ainda nem da mídia vou sair. Pois é. Nem negativamente eu vou sair. Pois é, eu entendo que se deve falar no nome. Até entendo que deve existir, existe a lei Mariana Tomás aqui, que você pode buscar o nome do agressor. Existe uma crítica. Como usar o nome do agressor se ele ainda está sendo processado? Presunção da inocência. É a presunção da inocência. Mas eu entendo que sim, deve-se falar no nome, deve-se mostrar quem foi que praticou, dizendo que ainda... Ressaltando, o processo está em tramitação. Nunca falar sobre a vítima. Nunca dizer quem é aquela vítima. Ela não precisa ser revitimizada e revitimizada na TV e dizer o nome, dizer o que ela faz e nem criticar. Por que que só agora, apontar o dedo para a mulher dizer, por que só agora? Por que ela escolheu errado? Pois é, por que ela escolheu errado? Por que só agora? Essa história de dizer, ah, ela gosta de apanhar, já é o segundo relacionamento. Nada disso. O que foi que ela fez para isso? Nada disso. Não é isso. Isso não vai diminuir números. Isso vai fazer, sabe o quê? A mulher deixar de buscar a justiça. Deixar de ir na delegacia, ter vergonha, não falar sobre isso. A rede de apoio é muito importante. E aí, nesse sentido, a ouvidoria da mulher lá no Ministério Público. Qual é a importância? Como é que ela funciona? Enfim, está aberto para as mulheres todas? Está aberto para todas as mulheres, para a rede de apoio das mulheres, que é bem importante. Porque, ressaltos, a ouvidoria é mais um canal de proteção às mulheres. E é um canal que está sendo criado no Brasil inteiro. Então, aqui, nós já temos a ouvidoria das mulheres. Precisamos divulgar. Por quê? Porque muita gente não sabe o que fazer, o que buscar. A ouvidoria das mulheres não é só para violência doméstica, não. É crime que envolva a mulher como vítima. Um assédio, uma violência doméstica. Isso tudo, a rede de apoio até a própria mulher pode, no protocolo eletrônico do site do Ministério Público, fazer sua denúncia. A gente chama denúncia, mas, na verdade, é sua informação sobre aquele delito. Aí, a mulher do Estado todo pode buscar a ouvidora? Pode falar com a ouvidora? Pode. Nós criamos um canal que, inclusive, a gente faz o Meet, que é a reunião pela videoconferência. Ela não precisa nem sair de casa. Isso é para encorajar a mulher a buscar o seu protagonismo. Quais são os canais? Só para registrar? Qual é o site? É o site do Ministério Público, www.mppb.mp.br e clica lá embaixo no link da ouvidoria. Ouvidoria. É fácil, é fácil. E se consegue acessar. A senhora percebe que tem a mulher, às vezes, sem a compreensão efetiva do que está sofrendo como violência? Olha, a mulher, ela não se vê muitas vezes como vítima. Isso é bem preocupante. Eu percebo que ela chega para conversar, mas, na verdade, ela nem entendeu. Ela nem sabe. Isso aqui é violência doméstica. O caminho é esse. A senhora pode buscar uma delegacia. Pode pedir a medida protetiva de urgência no próprio site. Muitas vezes é o desconhecimento daquela mulher e, muitas vezes, é a rede de proteção dela, a rede de apoio da mulher ali, que chega primeiro na ouvidoria para buscar aquele apoio. Saber o que é que ela tem que fazer naquele caso. Tem um debate que diz o seguinte, existe um processo de canonização do agressor diante de julgamentos. É assim, ora, mas ele é um bom trabalhador, olha, ele é um grande cidadão, ele nunca fez mal a vizinho nenhum, ele nunca fez mal nada no trabalho, ele é honesto no trabalho, não sei o quê, mas ele bate na mulher, ou ele agrediu a mulher, ou ele é autor de um feminicídio. Pronto. Existe isso mesmo. Porque, diferentemente dos outros delitos que a gente vê na imprensa, diz, o que é que você escuta quando se vê um delito, por exemplo, contra o patrimônio, um roubo? Aquela pessoa diz assim, eu quero justiça. Nos casos dos homens agressores, diz assim, ah, mas ele é um bom pai, mas ele é um bom trabalhador. É o perfil de uma pessoa que pratica violência doméstica, é totalmente diferente daquele homem que está ali na prática cotidiana de outros delitos. É bem diferente. E porque ele praticou um crime contra aquela mulher específica, ele vai ter que passar por um processo e vai ter a sua repressão. Mas ele não vai deixar de ser um bom pai, um bom trabalhador. E é muito interessante que as testemunhas de defesa dizem assim, nunca pensei, porque ele trabalha aqui com a gente, ele é uma pessoa gente boa. Então é como se fosse justificativa para ele praticar aquele crime e ser canonizado, como se diz. Mas a gente tem que pensar que não é assim. É bem atípico. Mulheres despertáveis, né? Doutora Dulcena, muito obrigado pelas suas informações, participação aqui, na verdade, parabéns pelo trabalho e pela atuação. Muito obrigada e contem com o Ministério Público, a ouvidoria das mulheres. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. A você é o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. A você é o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência e até amanhã.